Eu Estou Muito Cansado Eu Estou Muito Cansado De Não Poder Falar Palavra Sobre Essas Coisas Sem Jeito Que Eu Trago No Peito E Que Eu Acho Tão Bom Quero Uma Balada Nova Falando De Brotos, De Coisas Assim De Mano E De Lua, De Ti E De Mim Um Cara Tão Sentimental Quero Uma Balada Nova Falando De Brotos, De Coisas Assim De Mano E De Lua, De Ti E De Mim Um Cara Tão Sentimental Quero A Sessão De Cinema Das Cinco Pra Beijar A Menina E Levar A Saudade Na Camisa Toda Suja De Batom Quero A Sessão De Cinema Das Cinco Pra Beijar A Menina E Levar A Saudade Na Camisa Toda Suja De Batom Quero Uma Balada Nova Falando De Brotos, De Coisas Assim De Mano E De Lua, De Ti E De Mim Um Cara Tão Sentimental Quero A Sessão De Cinema Das Cinco Pra Beijar A Menina E Levar A Saudade Na Camisa Toda Suja De Batom Quero A Sessão De Cinema Das Cinco Pra Beijar A Menina Pra Beijar A Menina E Levar A Saudade Na Camisa Toda Suja De Batom Quero A Sessão De Cinema Das Cinco Pra Beijar A Menina E Levar A Saudade Na Camisa Toda Suja De Batom Quero A Sessão De Cinema Das Cinco Pra Beijar A Menina E Levar A Saudade Na Camisa Toda Suja De Batom